E começou a temporada de campeonatos do ARD Virtual FIFA Clube, é isso aí! Por apenas R$ 99,90 você participa de 11 campeonatos online aí e concorre a R$ 50 mil em prêmios aí dentro de todos esses campeonatos. E é isso aí, não espere, corra porque o primeiro campeonato que é o que dá os maiores prêmios da Xbox One, da Play 4, da TV de 32 polegadas, ele se encerra aí, as inscrições se encerram dia 28 de outubro, então corra lá, não perca tempo, se inscreva aí, clique no link que tá na descrição do vídeo, se inscreva e participe dos maiores campeonatos de FIFA do Brasil! Olá amiguinhos, aqui quem fala a gente do Carancanador Chaparro, com vocês para mais um episódio do meu time, a gente vai direto para a partida, sem pensar em já, eu tô jogando aqui direto depois de eu gravar o vídeo anterior aí, que eu fiquei um pouco triste, mas tá valendo, vamos lá, a gente tá na terceira divisão aqui, a gente precisa de uma vitória, daí a gente chega a 11 pontos e é uma vitória ou empate, a gente tem dois jogos restantes, a gente não pode perder, porque senão a gente vai... Toma no cu, vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que pariu! Mas tá valendo, vamos lá, vamos buscar nossa primeira vitória aqui, que a gente precisa com esse time aqui, o time da BBVA, não mudei muita coisa, só botei ali realmente o Fegulha aqui pela ponta direita, eu sei que vocês querem que eu compre o Jonathan, mas eu tô esperando um pouquinho, eu quero fazer um vídeo especial com o Jonathan, então né, se preparem, se preparem! Ok! Mas é isso aí, vamos lá, vamos jogar aqui a primeira partida e vamos vencer, ou vencer, ou empatar! Se decida! Vamos lá, meu adversário, olha só também, BBVA, tem ali o Rodrigo, o Fegulha, o cara que eu nunca lembro o nome, tem ali o Pérez, o Benhá, aquele ali também não sei quem é, o Vermaelen, Mascherano, Diego Alves, Tremolinas e o Hanfran, legal o time dele aí, show de bola e vamos lá, vamos ver qual o time da BBVA é melhor, acho que só a formação que muda, né? Bem legal isso aí, mas show de bola, vamos lá, jogar contra o Los Stompers, o cara tem meio uma confusão na cabeça, porque Los é em espanhol, ou em alguma outra língua aí que use Los, eu acho que espanhol é a mais comum, e Stompers é em inglês, que é pisadores, ou não sei como traduzir, literalmente é pisadores, que bom! Então valendo, vamos lá, vamos jogar contra Los Pisadores, vamos pro jogo! Vamos lá, isso, bolão, bolão do cara, bolão do Benhá, bolão do Moyá, Bolão do Moyá, Moyá não, o Moyá foi mal, mas o Benhá foi bem. Boa, Piat, boa, Piat! Vamos, Piat, que passe! Vamos lá, Mensá! Vamos, Mensá, que bola! Pro Piat, pro Piat! Piat, abriu o placar! Isso! É assim que eu gosto, eu adoro essa jogada, cara! Segura aqui, espera o cara passar ali, cara! Sempre passa livre! E tá aí, conseguimos ali deixar a zaga dele meio tonta, a gente foi reto, não fez nada! Ele foi lá, esse tonteou, achou que ia fazer alguma coisa, e tá lá, o Piat fez o dele, abriu o placar, 1x0! Não vamos tomar virada dessa vez! Que bola, o Benhá, o Benhá bate bem, hein! O Benhá bate bem, mas dessa vez, né? Mais ou menos! Vamos lá, vamos lá, Mensá! Bola pro Adriano! Foi bem, Adriano! Tocou pro El Ninho! Tá parado! Que defesa absurda do Diego Alves! Essa foi... Meu Deus, que defesaça! É, realmente! Vamos lá, ih, caceta! Eu não consigo selecionar quem eu quero! Vamos lá, Mariano! Boa, Mariano! Não acredito, que cagão! Bem, ah, meu Deus, não faz isso, zaga! Tira daí! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Piat! Boa, Enzo! Que bolão! Pro Benhá! Puta merda! Outra defesaça do goleiro! Nossa, fecule! Seu bosta! Era pro Adriano ter corrido ali, velho! Não! Sai, goleiro! Saco! E eu bati! Gol! Não acredito, velho! Sai na bola, goleiro! Vou não, quero não, posso não! Minha mulher não deixa não! Vou não, quero não! Já deveria ter passado a bola, hein, sozinho! Vai ser difícil! Vai levando a bola! Que jogada do Alninho! Que gol! Olha o gol do Alninho! Que jogada, velho! Aí sim, velho! Vamos lá, mano! Assim que se faz! Que jogadaça! Que jogadaça! Ah lá, 2x1! Estamos de volta na frente, velho! Não deixa passar assim, não! O ataque dele é o Griezmann! Claston! Salvo o goleiro! Meu Deus! Ah, não creio! O goleiro pegou! Vai tomar no cu! Vai! Boa! É o Alninho falta, não é o Alninho! Ah, tá! Ufa! Vamos lá, velho! A nossa chance é fazer esse gol de falta, velho! Vamos lá! O Adriano! Uau! Eu tava reclamando que era o Adriano! E o Adriano fez, velho! Eu tava reclamando porque que é o Adriano, velho! E olha lá que colasso que ele fez, velho! Passeu bem, cara! Puta merda! Grande Adriano! Entrada bem feita! Só na bola! Vamos ganhar! Salvou aqui! Vamos lá ganhar! Boa ganhar! Bate aí! Puta merda! Pegou na trave! Que isso! Vamos, Piatti! Puta merda! Pegou o goleiro! Meu Deus do céu! Que bosta! Ah, eu perdi a bola pro Vermaelen, mano! Meu Deus! Quase que eu fiz o gol ali no finalzinho! Uma bola não quis entrar! Mas pra mais a gente ganhou! Tá valendo! 3x2! Tá aí! Ai, Jesus, cara! Quanta sorte nesse jogo, velho! Tanto pro meu lado, quanto pro lado do meu adversário! Mas tá aí! 3x2! Consegui uma vitória! Mensa aí! Homem do jogo! Sensacional! Meu ataque foi bem ali! O Piatti 2 também! Muito bom! Muito bom! Sensacional a partida! 3x2! Meu Deus do céu! Que tensão, velho! Que tensão, velho! E é isso aí, pessoal! Chegamos aqui na hora do tudo ou nada! E pra decidir esse tudo ou nada, a gente vai com o meu time do Brasileirão! É isso aí! É um time sólido, apesar de ser um time com overais baixos! Mas é um time bom! Eu gosto de jogar com esse time! Vamos lá! É ou empate ou vitória! A derrota não nos interessa! Então vamos lá! Vamos buscar a vitória, como sempre! O empate se vier tá bom! Mas eu quero a vitória! Vamos lá com o time do Brasileirão! Vamos lá, galera! Vamos ver contra quem a gente vai enfrentar no tudo ou nada! Olha aí! Um time brasileiro! Pato, Jonas, Kaká, Fernandinho, Juliano, Ramírez, Dedé, Marquinhos, Diego Alves, Marcelo e Danilo! O cara tem um time com os caras caros já, hein? O Fernandinho tá caro! O Ramírez tá caro! O Marcelo tá caro! O Danilo tá caro! Legal! O cara tá com um time legal! Mas é um time brasileiro aí! Show de bola! Vamos pro jogo! Vamos tentar a vitória! Nossa, do Brasileirão também é brasileiro, né? Tem só o Mena ali que não é brasileiro! Vamos lá! Vamos lá! Acho que a gente consegue ganhar aí! Vamos pro jogo! Vamos tentar a vitória! E essa é a escalação! Boa! Falta o capricho! Perderam a bola! Vamos, Luan! Vamos, Luan! Puta merda! Faz o gol! Nossa, que cabeçada de moça, Cleiton Xavier! Essa era pra ter entrado, velho! Essa era pra ter entrado, velho! Vem chuveirinho na área! Boa! Boa! Vamos lá, Cleiton Xavier! Que golaço! Que golaço! Cleiton Xavier! Que batida espetacular! Meu amigo! Esse foi lá onde a coruja dorme, hein? Filha da puta! Danilo! Jonas! Tá aí, congestiona! Hum! Vai com o que acaba de bem! Vitor! É o nome dele! Fala! Mires! Vamos lá, fechando! Ai, ai, ai! Não, que isso! Tá parado! Que azar, cara! Que azar, cara! Vai ser sofrimento até o final! Boa, Pato! Que perigo! Boa, Pato! Interrompemos este programa pra levar até vocês o programa do Coragem no campo covarde! Go! 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 É caixa, é caixa, é caixa, é caixa! Go! Velicidade de pau me dura pouco! Golaço, golaço! Estilo do Cleitio Aviar que eu fiz no primeiro tempo lá, golaço! Tem que falar, né? Vai! Falta! Não! Mas devolveu a bola! Vamos, Pato! Meu Deus, aí não dá também, né? Pra ganhar do Dedé na força ali, o Pato! Vamos lá! Meu Deus, Arouco! Que bola! Vamos lá, Michel Bastos! Vamos lá, Michel Bastos! Cadê? Que não é a boa! Bota lá e samba, Michel Bastos! Samba, Michel Bastos! Isso aí, velho! Muito boa a jogada da Oroca! A animaçãozinha de dar o passinho pra bola passar no meio da perna, né? Incrível essa animação! Sempre acontece isso, mas tá lá! Michel Bastos, 3x2! Tamo lá! Tá esse lixo! Vamo lá! Meu Deus, não, não pode passar aqui! Tão! Ufa! Duas vitórias! É isso aí, pessoal! Meu Deus do céu! Outro jogo tenso, mas conseguimos a vitória! Tá aí! Espetacular! 3x2! 6 mil coins pro nosso banco! Por quê? Porque a gente é ruim! A gente é ruim e permaneceu na terceira divisão! Quatro jogos, dois empatos, quatro derrotas! Mas é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí do jogo de hoje, dos vídeos dos jogos de hoje, na verdade! Conseguimos duas vitórias, né? Ufa! Que coisa boa! Mas tá aí! Parece que deu uma melhorada agora! Parece que a gente vai voltar a jogar um pouco melhor! E é isso aí! Vamo tentar, dessa vez, subir aí, passar pra segunda divisão, pelo menos! E é isso aí! Eu volto pra vocês aqui, depois de um tempo, com o meu time! Deixa aí nos comentários, sugestões, o que vocês estão achando da série! E é isso aí! Então, vou ficando por aqui! Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra vocês na divulgação! Um abraço pra todo mundo! E até mais! E até mais! E aí E aí E aí Obrigado.